olá inscritos no canal caçadores de cinema meu nome é Paulo e estou aqui para a gente falar sobre o filme morte súbita né e desse blu-ray lançado já há um bom tempo né pela pela Universal Pictures do Brasil né no setor do home video e que que foi lançado em 2021 exclusivo até da loja obras-primas do cinema o filme tem dublagem né e legendas né só não tem extras né infelizmente o filme nessa não traz os extras eu não tenho o dvd quando foi lançado né aí não posso dizer como se tinha extra ou não e o morte súbita né é um filme no estilo é duro de matar né e foi um dos grandes sucessos do cinema do Jean-Claude Van Damme né tanto que ele chegou a vim é ao Brasil para fazer a divulgação do filme no ano de 95 tanto que ele foi entrevistado pelo pelo Jô Soares né depois ele retornou em 2001 para fazer a divulgação do filme replicante né na qual novamente ele foi entrevistado a divulgação do Jô Soares só que na em 2001 é Van Damme já tava numa fase assim de não fazer muitos filmes para o cinema acho que o replicante foi o último na qual ele era o protagonista você não esteja enganado depois ele fez os mercenários com Stallone onde que o filme passou no cinema né e essa aqui né ou seja como mesmo disse fez muito sucesso no território internacional principalmente aqui no Brasil né e foi uma das grandes apostas do estúdio na época tá aqui o brulhei aqui do morte súbita disponível na loja obras-primas do cinema tá certo pessoal forte abraço e em breve mais dicas aqui no canal o caçador de cinema